E o campeonato inglês Premier League, a Premier League é aquele campeonato charmoso, do lado de reinado, fidalguias, muito dinheiro, monarquia, reis, rainha, príncipe, duque, duquesa e também jogo, jogo bom do Manchester City contra o Burnley. O Manchester deu de 5 a 0 aí na Premier League, no campeonato inglês, não quis saber numa noite de Mahrez e de... Ah, não, esse jogador tem que fazer gol. Todo jogo esse camarada faz gol, porque eu não sei como é que se pronuncia direito o nome dele, mas é que é Foden, 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 a não ser, um Foden aí, noite de Mahrez e o dele também, né? O City atropelou, passou o rodo, fechou a conta, chutou o pau da barraca do Burnley aí, né? E com isso, o que é que faz? Além de ganhar por 5 a 0, né? Na tabelinha, com essa vitória, o City subiu, ali está em segundo lugar com 63 pontos, né? Está ali a 20 pontos do Liverpool. Ele só fez atrasar o título do Liverpool, só. Mais nada. Bom, na melhor das hipóteses, né? Os Reds só podem confirmar matematicamente, ok? O troféu de campeão da Liga Inglesa na próxima quinta-feira. Agüero é a baixa, saiu machucado, né? E pode preocupar para a sequência da temporada aí para o Manchester City aí, né? Bem, mais uma vez o City goleou com a impressão de que não precisava pisar no acelerador, né? Devido ao ímpeto futebolístico, né? Depois do Arsenal, tá lembrado? Deu de 3 cavaco aí, 3 milho na fogueira de São João aí do Arsenal, 3 a 0. A segunda vítima aí do City aí, no inglês, foi o Burnley, né? Ah, mas quem é o Burnley, né? O Burnley tá o quê? Tá lá em terceiro lugar? Não, mas o Burnley também não é galinha morta. Tá em décimo primeiro lugar com 39 pontos, né? Meio da tabela, né? Então, não é qualquer time assim, né? Bem, o jogo foi nesta segunda-feira. Foi em Manchester, o jogo que encerrou, fechou a 30ª rodada. Foi o único jogo da 30ª rodada, foi esse de segunda-feira, no Manchester City 5 e o Burnley 0, né? Bom, mas eu fodei em que brilharam com dois gols cada. Enquanto o David Silva completou aí para os Citizens, ou para o time do Manchester City aí, né? Contentos, pelo menos eles se contentam, né? Além, ganhou 5 a 0, 3 pontos, né? Champions League, ok, beleza, na próxima temporada. Mas faz adiar o título aí do seu rival, o Liverpool. Aí, né? Só isso, né? Agora, na melhor das hipóteses, só na quinta-feira que o Liverpool vai gritar, é campeão, né? Bom, restam oito rodadas para terminar a Premier League. Faltam 24 pontos, que está aí ainda voando para todos os lados, né? Para pegar a Liga Europa, Champions League, rebaixamento. Tem 24 pontos aí para a moçada aí arrumar o seu barraco, né? E a vantagem do Liverpool é de 20 pontos para o segundo colocado, que é o City, ok? Bom, ou seja, o Liverpool precisa fazer mais 5 até o fim para não depender do seu concorrente, ok? Para ser campeão na 31ª rodada, no entanto, ele vai ter que vencer o Crystal Palace na quarta-feira, lá em Anfield, e torcer para que o Manchester City empate ou perca o seu jogo para o Chelsea no dia seguinte. É um jogão, é um clássico, é duro, então pode acontecer a derrota ou o empate do City. E se o Liverpool ganhar o jogo dele, então tem todas as condições de ser campeão na próxima rodada, né? Vamos ver o que vai acontecer. Bom, o número de finalizações no jogo foram de 19, 19 do City, conta uma. Uma do Burnley. O Burnley sabe que do outro lado tinha um gol que ele tinha que acertar, um chute ou finalizar? Bom, só por aí você já vê a predominância e o massacre que foi do City contra o Burnley, né? Mesmo rodando o elenco, o Guardiola viu seu time ser superior em todo momento. Construiu a vitória ainda no primeiro tempo com gols de foda, aos 22 minutos, um chute de fora da área bonito. Depois, Marres aos 43 minutos, numa jogada individual, após o lançamento do Fernandinho. Fernandinho, bonita camisa, hein? Bom, e aos 48 minutos, um pênalti sofrido por Agüero aí, né? Bom, na etapa final, Davi Silva, aos 6 minutos e o Foden de novo aí, aos 18, fechar a conta em 5x0 para o City aí. Domino total, 5x0 aí, 5 balais, 5 tomates na salada aí do Burnley aí. 3 pontos, apenas fez adiar o sonho do Liverpool de ser campeão nessa rodada, mas tem tudo para ser campeão na próxima rodada. O City fez a parte dele, né? É, como sempre, né? Tem que fazer, né? Ele está, só mostrando a tabelinha para vocês aí, ó. O Liverpool tem 83 pontos, o City tem 63, o Leicester tem 54 e o Chelsea 51. Então, esses quatro primeiros é que vão, estão na Champions League da próxima temporada, né? Se não houver modificação. Aí tem aí o Manchester United, que tem 46, ele no momento está indo para a Liga Europa, né? Então, tem 24 pontos em disputa, então pode ser que o Manchester United suba, que o Chelsea desça, que o Leicester desça, quer dizer, tudo pode acontecer também na turminha que está aí na parte de cima, né? Viu aí? A tabela é assim, né? Sobe e desce, toda rodada muda tudo. Bom, Agüero, né? O que aconteceu com o Agüero? Botaram água na jogada dele, né? Precisou ser substituído no fim do primeiro tempo, logo após sofrer um pênalti, né? De me, não, não sou eu, me, me, not me, mas me deles lá, né? Que foi visto pelo VAR aí, após a arbitragem, não ter visto o toque do zagueirão, do Burley, aí em cima do Agüero. O atacante argentino cai no gramado com aquela mãozinha atrás do joelho esquerdo. Olha, quando o jogador põe aquela mãozinha atrás do joelho esquerdo, não é manha, não. Não, não é para ganhar tempo. E quando ele põe, ele aperta. E quando ele aperta ali, é porque ele está sentindo um repuxão. Que ali, ele quer sair gritando, mas não dá para sair correndo, porque dói, dói muito. Então o negócio não foi tão simples, mas também não é tão sério assim. Mas foi uma contusão, e por isso que ele teve que ser retirado aí, né? Aí quem entrou no lugar dele? Ah, Jesus! Jesus! Gabriel Jesus! Gabriel Jesus foi lá e entrou no lugar. Bom, o City agora vai ter uma sequência de jogos entre meio e fim de semana, por quase que um mês seguido. Vai jogar meio da semana, final de semana, meio da semana, final de semana. E qual o problema? Aqui no Brasil também é assim, né? Ah, mas lá é terra de nobreza, fidalguia, reis, reinado, duque, duquesa, rainha, aquela rainha mumificada, né? E tem o filho dela também, o Charlie, né? O filho parece que é o pai da rainha, está mais velho que a rainha, eu não entendo isso. Eu não sei qual é a mágica que tem lá no castelo, como é que é, palácio de Buckingham. Palácio de Buckingham, né? É, qual é a mágica? Que quando coloca a rainha, a rainha e o filho, ou parece marido, mulher, ou pai e filha. O homem está um caco, a velha já é um caco, ele está um caco também, né? Mas olha, vamos ver aí então, né? Bom, quem jogou aí, quem retornou também aí no seu futebol, no City, foi o Sané, né? Voltou aos gramados aí vestindo a camisa do City. Aí no atacante alemão entrou aos 34 minutos do segundo tempo, né? Já pra mostrar, estou aqui, estou beleza, porque ele estava ausente desde agosto do ano passado, quando sofreu uma lesãozinha aí no joelho. Então agora ele está voltando à atividade novamente, né? Então, tá aí, voltou, né? Então aí, já era de se esperar, né? O City ia passar, talvez não com tanta facilidade assim pelo Burnley, mas passaria com o Burnley. E eu, aí estou falando por mim, eu estava sentindo que ainda não seria nessa rodada que o Liverpool ia ser campeão. Mas na próxima, eu estou até me postando minhas fichas. É, porque vai jogar o City, vai ter uma parada dura, né? City, Chelsea aí, né? Rapaz, não é brincadeira não, vai rolar aí, é, brinca de cachorro grande, não é isso? Só pra ver aqui. É, Chelsea e City, né? Nessa ordem. Vai ser lá no Stamford Bridge, na quinta-feira, dia 25 de junho. Um jogo duro. Aqui o City pode perder ponto, e se perder ponto, e o Liverpool não perder ponto, o Liverpool vai jogar contra o Crystal Palace, na sua arena, no Anfield, quarta-feira, dia 24. Então tem tudo para o Liverpool ser campeão na próxima rodada. Só muita zebra pra que isso não ocorra, ok? A notícia aparece aqui, eu mando de volta pra vocês aí. Valeu, galera! Tchau, tchau! Tchau.